Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, cara. O chat está sempre muito cheio quando a gente tem jogo da Liquid. E muita gente critica o seu jogo. Isso, em algum momento, incomoda você? É uma pergunta que a gente já fez para outras pessoas aqui que participaram do Força Terefa, para outros jogadores técnicos, etc. Como é que você responde a essas críticas de fora? Se isso, de alguma forma, chega em você, se você não está nem aí, como é que é isso para você? Eu posso responder isso por mim. Em geral, acho que os meninos do meu time talvez se sintam diferentes. Mas para mim, a única opinião que importa de verdade para mim é o meu time. E eu quero que os outros times não me importe. Tanto os outros times quanto hate, torcida e tal. Essas paradas. Eu sou uma pessoa que não consegue ser afetada por isso. A única coisa que me afeta é alguém do meu time chegar e falar Mano, você está jogando... Você é muito ruim, tá ligado? Você é muito ruim. Aí o bagulho vai pesar porque o cara está comigo, tá ligado? Mas aí também, né? Tô na parada. Aí também. Mas é óbvio que não chega assim. Porque quando você começa a decair em uma parada, alguém do seu time vai lá e fala Pô, acho que você está pecando nisso aqui. Aí você vai lá e melhora, tá ligado? Se você chega no ponto de você estar horrível, é porque ninguém do teu time está falando contigo. Então, tipo... Erro coletivo já está bem, né? É, aí é erro coletivo.